Mais fervor, São José após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Diz o verbo divino, dá-nos o nome de Pai, um glorioso destino para nós entretai. São José após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Vós esposo feitário, amantíssimo Pai, dos cristãos firme amparo, este canto aceitai. São José após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua família. Você que acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, pelos aplicativos, Youtube Padre Manzotti. Filhos queridos, trago presente todos os pedidos de oração, que foram mandados pelo Instagram. Você mandou milhares de pedidos. Também você pode continuar ligando 0 operadora 4132216060. Você pode continuar pelas redes sociais. No Youtube Padre Manzotti, vai colocando as intenções, a equipe está recolhendo. Hoje, dia de São José, esposo da Santa Mãe de Deus. E nós temos a devoção de São José dormindo. São José dormindo, intercedendo, é o nosso patrono. O patrono da obra evangelizar é preciso. Se difundiu aos poucos essa imagem de Jesus dormindo, e José dormindo, e sonhando, resolvendo as suas dúvidas, resolvendo as suas inquietações, mas escutando ao Senhor. Ele que é padroeiro da igreja. Ele, padroeiro universal da igreja por Pio IX. Ele que é o protetor da obra evangelizar é preciso. São José! São José, após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Que a graça e a paz de Deus nosso Pai. Que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós começamos a fazer o primeiro nó do cordão de São José. Certamente, ou você está com um cordão, seja de algodão, não importa se é de poliéster, não importa o que seja, uma fita, um barbante. Começamos hoje e por sete meses, a partir de hoje, cada dia 19 até setembro, vamos fazer um nó das alegrias e tristezas de São José. Este ano, o ano que vem será diferente. O ano que vem serão sete dias que antecede o dia 19. Mas hoje nós começamos porque o Papa pediu que fosse o ano de São José. Olhar para as alegrias e as dores de São José. São José, que é um exemplo de quem, em tudo, mesmo nas suas inquietações mais profundas, buscou obedecer a Deus. Ele, que aceitou, tal qual Maria, ser o Pai castíssimo de Jesus. Vamos pedir o perdão, quando não estamos sintonizados, obedientes a Deus. Quando não ouvimos o clamor de Deus. Quando não dizemos sim a Deus. Sim, sim de São José. Façamos um momento de recolhimento, pedindo esse perdão ao nosso Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. A festa de São José foi elevado em grau maior. Por isso hoje, mesmo na quaresma, proclamemos o glória. As intervenções, a ação, a providência de São José em nossa vida. E certamente, você tem muito a dizer. Obrigado Deus, por ter recebido uma graça pela intervenção de São José. Glorifiquemos. Glória a Deus nos altos céus, paz da terra aos seus amados, a vós louvam o Rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso, Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis, João todo Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois, o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Amém, amém. Oremos. Coloquemos as nossas intenções e certamente você as tem. É claro que essa missa rezamos por todos os onomásticos, José, Josefinas e tantos outros. Rezamos por todas as paróquias que tem São José por padroeiro, dioceses, cidades. Mas você, qual a sua intenção? Nesse tempo caótico que vivemos, nesse tempo difícil que vivemos, o que você quer pedir a São José? São José, seja no plano espiritual, seja no plano temporal, faça o seu pedido. Quero citar nossos associados. São José é patrono da obra evangelizar. E é ele que tem nos ajudado a manter, através dos associados, esta obra de evangelização. Citando estes, estas, lembro todos os colaboradores mensais. Regina Célia Teixeira de Paiva, de Pentecostes, Ceará. Lídia Chatosky, Mato Rico, Paraná. Deiziane Silva Dias, São Sebastião do Passé, Bahia. Fruto da ação de São José. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natan nestes termos. Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor. Quando chegar o fim dos teus dias, e repousares com teus pais, então, suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é o Salmo 88, cujo antífona é, Eis que a sua descendência durará eternamente. Repita conosco esta antífona. Eis que a sua descendência durará eternamente. Salmo dígios. Eis que a sua descendência durará eternamente. Oh Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração, eu cantarei vossa verdade. Porque disseste o amor é garantido para sempre. E a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com o meu servo, meu eleito. E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono, firmarei tua linhagem. De geração em geração, garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente, para Ele a minha graça. E com Ele, firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. De São Paulo aos Romanos Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu ao mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. Tanto para a descendência que se apega à lei, Quanto para que se apoia somente na fé de Abraão, que é o Pai de todos nós. Pois está escrito, eu fiz de ti Pai de muitos povos. Ele é Pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se Pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim, será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como um Pai ao redor de sua mesa, revelando os seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor, o Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor, o Senhor, é sinal de interesse por nós. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vossa palavra, Senhor. Glória a vossa, Senhor. E foi assim. Maria. Sua mãe estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. E tu lhe darás o nome de Jesus. Pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. São José, cantemos. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Filhos queridos, em todo o mundo hoje se celebra em rito duplo primeiro grau, São José. Elevado pelo Papa Pio IX, em 1870. A igreja celebra este homem silencioso. Obediente. E como o evangelho nos diz, o justo. O texto que nos foi proposto hoje é de Mateus. E sabemos que Mateus, diferentemente de Lucas. começa a história de Jesus, perdão. Enfatizando a presença de São José. Lucas o faz de Maria. E Mateus assim o faz, porque escreve o evangelho para os judeus. Onde muito é valorizado a figura masculina. José, chamado patriarca. É hoje elevado as honras dos altares. Porque assim como Maria também, teve o momento de dizer, sim. Eu aceito ser o pai castíssimo de Jesus. Queridos irmãos, o evangelho nos conta as dúvidas e incertezas de São José. E eu gostaria, foi a proposta de começarmos, neste ano que o Papa Francisco estabeleceu, como o ano de São José. Refletir, durante o ano todo, cada dia 19. Um título, como nos é proposto pela Ladainha de São José. Mas hoje, indiferentemente das nossas escolhas, nós o olhamos como São José, o esposo da Santa Mãe de Deus. Missão essa que lhe foi conferida. Escolhido pelo próprio Deus. Mas que lhe trouxe dores e alegrias. E por sete, sete meses, a partir de hoje a setembro. Apesar que levaremos para sempre a devoção do dia 19, na obra por ser o nosso patrono. Vamos refletir essas dores. Muitos que se perguntam sobre o cordão. Eu dizia, não importa se você tem uma fita. Não importa que seja branca. Não importa que seja um barbante. Essa devoção, ela é impressionante porque ela surge, surgiu na Bélgica. No século 17, quando uma irmã, irmã Isabel, civilvorte. Ela estava com pedras nos rins. E os médicos já não tinham mais o que fazer. E foi quando ela, na sua devoção a São José, pegou um simples cordão. E com esse cordão, ela pediu para o padre abençoar. E ela colocou em volta da sua cintura. Miraculosamente, ela foi curada. Essa história a princípio foi guardada. Até que a história do cordão de São José, foi contada em 1842. Contada em Verona, na igreja de São Nicolau. E muitos estavam doentes naquele período. Sempre estão, mas naquele momento assolava-se o problema. Doentes, pessoas desenganadas dos médicos. Receberam esse cordão abençoado. E começaram a se valer dele. Estava aí, a grande tradição do cordão de São José. É impressionante, que depois o próprio Papa Pio IX. Enriqueceu com indulgências. Não a devoção a São José somente. Mas aqueles que se valessem do cordão de São José. Filhos queridos. Eu não estou ensinando nada mágico. Não estou fazendo nada que vai contra a nossa fé. Apenas são símbolos. Há sacramentais e sinais de Deus que nos ajuda. Essa indulgência reconhecida pelo Pio IX. E eu digo que você pode. Esse ano nós vamos fazer em sete meses. O ano que vem em sete dias. Para cada vez termos esse cordão de São José anual. É impressionante. Porque você pode, não importa o tamanho. Existe lá na França. Um cordão de São José. Na cidade de Joinville da França. De um metro por quatro centímetros. Você pode fazer o seu. Do tamanho que você quiser. Colocando na carteira. No carro. Colocando na bolsa. E São José. Está muito ligado. A obediência a Deus. Na questão espiritual. Mas também nas questões temporais. Hoje mesmo. Uma pessoa testemunhava no rádio. Uma mulher. De Rio Verde. Dizendo. Que o grande sonho da vida dela. Era uma casa própria. Ela e o marido. Fazendo as orações. Se fiando a São José. Foi fazendo suas economias. Com muita dificuldade. Naquele meio. Veio a campanha. São José Providenciai. Ela indicou. Cinco novos colaboradores. E ela contou. É só olhar na experiência de Deus. Que quando ela recebeu aquela chavinha. Que foi o mimo do ano passado. Ela disse que começou a chorar. Era o sinal de Deus. Da casa própria. E hoje. Quando milhares de pessoas. Tentam ligar. Milhares. Numa só linha. Ela consegue para dizer. Eu tenho minha casa própria. Graças a Deus. Graças. A São José. Esse cordão daqui a pouco. Ainda na homilia. Faremos o nó. Hoje o primeiro nó. E depois os sete. É de lembrarmos as alegrias. E dores de São José. É na verdade. Nada. De supersticioso. Mas é um sinal. Que nós vamos carregar. Onde quer que queiramos. Mas contemplando aquilo que o Papa falou. Contemplem. A vida de São José. A primeira dor. E a primeira alegria de São José. Diz respeito a encarnação. A primeira dor de São José. Foi que. Maria. A noiva. Comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos. Ficou grávida. Vírgula. Pela ação do Espírito Santo. Mateus 1.18. Mas como. Como a gravidez de Maria. Foi uma dor para São José. Queridos irmãos. Compreendamos. No contexto de São José. Que nos narra. O próprio evangelho. Proclamado hoje. O casamento. Se dava em duas etapas. No tempo de nosso Senhor. Um. Não é como hoje. No primeira etapa. É quando se firma. Vão casar. E a partir dali. Se estabelece. Um vínculo. Muito forte. Diferentemente. Cada um em sua casa. Até ir para a segunda etapa. Quando se oficializa o casamento. E vão morar juntos. Eles já estavam comprometidos. Já tinham passado a primeira etapa. E quando estavam se preparando. Para de fato. Casarem. José. Recebe a notícia da Virgem Maria. Estou grávida. Mas ele ainda não sabia. Que era do Espírito Santo. Portanto. Uma dor. Uma dor real. E há. De se colocar. No lugar de São José. Não que ele duvidasse. Da Virgem Maria. Mas é um fato. Novo. E como todo fato novo. Ele precisava digerir. Ele precisava. Rezar. O Evangelho. Nessa dor. Não mede palavras. Para dizer que. José. Ficou angustiado. José. Ficou temeroso. José. Se questionou. E isso não tira. A magnitude. A santidade. Do patriarca São José. Isso mostra. Que ele era humano. Tal qual Maria. Humano. Tal qual Jesus. E quando chegou. Essa notícia. Bombástica. Aquela. Que eu tenho que guardar. A castidade. Que eu não posso tocar. Está grávida. E ele. Sendo um homem justo. Quis ser justo com Maria. Quis usar de misericórdia. Antes de entender. De quem era a gravidez. Ele tomou a decisão. Denunciá-la. Não. As leis são terríveis. Se eu a denunciar. Ela será pedrejada. Em praça pública. Então o que vou fazer. Vou deixá-la em segredo. Em segredo. Que talvez seria. Para Maria se refugiá-la. Na casa de Zacarias. Ou de um outro parente. Ter um filho. Como seria. Não sabemos. Mas ele chegou a pensar. Denunciá-la. Não. Mas deixá-la. Que dor. E aqui meus irmãos. Quantas. Novas. E notícias bombásticas. Nós recebemos. Que contraria os nossos planos. Nós pensamos algo. E de repente. No caminho daquilo. Acontece coisas que não esperamos. Veja a pandemia. Que coisa horrorosa. Há um ano. Estamos nessa situação. Quem imaginava. Quem imaginava. Estarmos passando. O que estamos passando. E vivendo agora. Um dos piores momentos. E isso. Eu não preciso. De números. Para dizer. Você o sabe. Lockdown. Em quase todas as capitais. Nas cidades. E esse pedido severo. Se a sociedade. Não colaborar. Nós não conseguiremos sair. Porque a vacina. Tarda a chegar. São José. Tinha que lidar. No seu tempo. Com aquela. Que ele precisava. Proteger. A que seria. Sua esposa. Grávida. Filhos queridos. Neste contexto. Nós olhamos. Para a dor. Mas já. Antenamos. Para esse primeiro nó. A alegria. A alegria. Que o evangelho. Nos conta hoje. E acabou. De ser recitado. O anjo. Do senhor. O visitou. Dormindo. Como me encanta. Essa imagem. A primeira imagem. Ganhei. Da obra de Maria. Do seu querido. Senhor Gilberto. E Salomé. E quando me contaram. Logo depois. O papa disse. Que as suas questões. Ele coloca embaixo. Da imagem. Mas diz ele assim. Não que no outro dia. Tudo esteja resolvido. Às vezes sim. Às vezes não. Mas o dia depois. Que eu recomendo a São José. Os problemas. Não me parecem. Tão graves. Quanto pareciam. E as soluções. Me parecem. Mais fáceis. Que testemunho lindo. Foi o que São José fez. Ele dormiu rezando. Ele dormiu pedindo. Ele queria uma resposta. Ele amava a Virgem Maria. Ele era um homem justo. Temente a Deus. E a alegria. Foi que o anjo. Apareceu-lhe em sonho. E disse. José. Filho de Davi. Não temas. Receber Maria. Como tua esposa. Porque ela. Concebeu. A gravidez dela. Não é mão humana. José. Ela não o traiu. Ela é casta. A ação. A gravidez dela. É fruto do Espírito Santo. Foi o evangelho. Que acabamos de ouvir. De Mateus. Capítulo 20 e 21. Que alegria. Para São José. Suas respostas. Respondidas. Seus questionamentos. Dizimados. Mas aqui um homem de fé. Porque quantas vezes. Deus tenta falar conosco. Quantos casamentos. Que são dissolvidos. Por mentira. Por calúnia. Por discórdia. Quanta intriga no mundo. Quanta intriga na humanidade. E Deus fala. E Deus clama. E Deus manda. Mensagem. E Deus dá o sinal. Mas. Mesmo vendo os sinais. A humanidade. Quando acorda. Dorme de novo. Diz o texto de Mateus. Quando José acordou. Ele fez. O que o anjo mandara. O que o anjo mandara. Eis aqui o nosso problema. Eis aqui o nosso problema. Quando acordamos em Deus. Deus. Quando temos. Quando temos todos os sinais. Deus dizendo. Não beba. Não enche a cara. Isso vai te matar. Não fume. Isso vai te matar. Não entre. Por esse caminho pernicioso. Da corrupção. Que isso é um pecado gravíssimo. Não entre por esse caminho. Da pornografia. Que você vai se destruir. Não entre por esse caminho. Da soberba. Que será o teu fim. Acordamos. E dormimos. Acordamos. E não ouvimos. José ouviu. Papa Paulo II. João Paulo II. São João Paulo II. Na Redentores Custos. Assim disse. Correspondendo aos designos claros de Deus. Maria. Com o passar dos dias e da semana. Manifesta-se diante das pessoas. Que constatava. E diante de José. Como estando grávida. Como mulher. Que deve dar a luz. E que traz em si. O mistério da maternidade. José. Seu esposo. Sendo um homem justo. Não quis difamá-la. Ele não sabia como comportar-se. Que sirva para mim. Para você. Mas diante da surpreendente maternidade. Ele busca a Deus. De maneira honrosa. Fervorosa. Pensava nisso. Apareceu-lhe um anjo. O anjo. O anjo não só lhe diz. De onde vem a gravidez. Mas diz a ele. Que será ele que dará o nome. Eixoá. Jesus. Jesus. Queridos irmãos. A notícia desnorteou José. Não havia explicações aparentes. A angústia lhe tomou conta do coração. Portanto. Se hoje nos encontramos desnorteados. Angustiados. Sem explicações. Nós. Recorremos. Recorramos a Deus. E pensamos. Senhor. Na minha dor. Seja minha alegria. Eu quero. Tal qual José. Ser justo. Eu quero. Tal qual José. Ser um homem temente a Deus. Que alegria o anjo lhe trouxe. Mas alegria maior. Foi ele ter ouvido. O que o anjo lhe dizia. Bento 16. Assim diz. O exemplo de São José. É para todos nós. Um forte convite. A desempenhar com fidelidade. Simplicidade. Humildade. A tarefa que a providência nos destinou. Continua o Papa. Emérito. Penso antes de tudo. Nos pais e nas mães. Para que saibam. E rezo. Que saibam apreciar a beleza de uma vida simples. Laboriosa. Continuo. Cultivando a solicitude. Do relacionamento conjugal. Cumprindo com entusiasmo. A grande difícil. Da missão educativa. Queridos filhos. Convido-os agora. Enquanto cantamos. A você pegar o seu cordão. Já o fizemos. No rádio. Mas a quem só assista a TV. A bênção do cordão. O farei em setembro. Do c céu. Ah, quem só assista a edição. Seu diário. E a ser. Ele que saiu. O que dá em prensa. Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E a terceira oração obrigatória para as indulgências Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Por nós e pelas intenções do Santo Padre, o Papa São José, após nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso Deus E repita comigo a oração Por esta vossa dor Por esta vossa dor E por esta vossa alegria E por esta vossa alegria Rogo-vos, São José Rogo-vos, São José A graça de consolar-des A graça de consolar-des São José Nasceu no Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos santos Na remissão dos santos Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Elevemos com confiança neste dia Solene de São José As nossas preces a Deus Por este grande intercessor Por intercessão de São José Atendei-nos Por intercessão de São José Atendei-nos Senhor, que constituíste São José Patrono da Igreja Iluminai-na na missão De ser instrumento E sinal da vossa salvação Nós vos pedimos Por intercessão de São José Atendei-nos Senhor, que deste a Virgem Maria Um sublime esposo Concedei aos esposos cristãos A graça de amar E respeitar suas esposas Nós vos pedimos Por intercessão de São José Atendei-nos Senhor, que nos deste o intercessor Fazei que ele nos ajude Em nossas necessidades mais urgentes Particularmente na luta contra a Covid-19 Nós vos pedimos Por intercessão de São José Atendei-nos Senhor, que revelastes a São José O mistério de Cristo Ajudai vossos fiéis A conhecer melhor o vosso Filho Através da evangelização Em especial da obra Evangelizar é preciso Nós vos pedimos Por intercessão de São José Atendei-nos E continuemos Jesus misericordioso Guiai-nos no caminho da conversão Jesus misericordioso Guiai-nos no caminho da conversão Jesus misericordioso Guiai-nos no caminho da conversão Ó Deus De grande misericórdia Bondade infinita Eis que hoje neste novenário perpétuo Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe Padroeira das Américas Venho suplicar as graças necessárias Para mim e para meus familiares Casais Filhos Pais Ó Senhor Aumentai em nós sem cessar A vossa misericórdia A fim de que possamos cumprir fielmente A vossa santa vontade Durante toda a nossa vida E na hora da morte Que o poder da vossa misericórdia Nos defenda dos ataques Dos inimigos da nossa salvação Jesus é a nossa confiança Pelo seu coração misericordioso Como por uma porta aberta Esperamos entrar no céu Amém Misericórdia divina Que brota do seio do Pai Eu confio em Vós Misericórdia divina Fonte que brota Do mistério da Santíssima Trindade Eu confio em Vós Misericórdia divina Da qual provém toda a vida E felicidade Eu confio em Vós Misericórdia divina Fonte de milagres e prodígios Eu confio em Vós Misericórdia divina Doce consolo para os corações atormentados Eu confio em Vós Misericórdia divina Misericórdia divina A única esperança dos deprimidos Eu confio em Vós Misericórdia divina Repouso dos corações Paz em meio a angústia Eu confio em Vós Misericórdia divina Que desperta a confiança Onde não há esperança Eu confio em Vós Jesus misericordioso Misericórdia divina Eu confio em Vós Misericórdia divina Misericórdia divina Eu confio em Vós Misericordiosíssimo Jesus, que sois a luz de todo mundo, aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas dos pagãos que ainda não vos conhecem, que os raios de vossa graça os iluminem para que também eles, juntamente conosco, glorifiquem as maravilhas da vossa misericórdia e não os deixeis sair da mansão do vosso compassivo coração Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas dos pagãos e daqueles que ainda não vos conhecem e que são encerrados no coração compassivo de Jesus, atraías a luz do Evangelho essas almas não sabem que grande felicidade é amar-vos Fazei com que também elas glorifiquem a riqueza da vossa misericórdia por toda a eternidade Amém Atendem-nos, ó Pai, nós volopedimos por teu Filho no Espírito Santo Amém Juntamente com o pão e o vinho, apresentemos no altar do Senhor a nossa vida Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, participe da segunda etapa da campanha do telhado para cobrir a casa da mãe de Guadalupe Você pode fazer a sua doação através do depósito bancário ou pela chave PIX que aparece na sua tela Mais informações, acesse o site do Santuário Cantemos É o dízimo Senhor que nos mostra com certeza Gratidão ao Criador Compromisso na igreja É o dízimo Senhor que nos mostra com certeza Gratidão ao Criador Compromisso na igreja Nada me falta Em meu caminhar O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar É o dízimo Senhor que nos mostra com certeza Gratidão ao Criador Compromisso na igreja Compromisso na igreja É o dízimo Senhor que nos mostra com certeza Gratidão ao Criador Compromisso na igreja Vem ser dízimo Senhor que nos mostra com certeza Caminho seguro de verdadeira fraternidade Caminho seguro de verdadeira fraternidade Eu dizim do Senhor que nos mostra com certeza Gratidão ao Criador, compromisso na igreja Orai irmãos e irmãs para que levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia Nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus de bondade, assim como São José Se consagrou ao serviço do vosso povo nascido da Virgem Maria Vosso Filho, fazei que também nós sirvamos de coração puro aos mistérios do vosso altar Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso E na solenidade de São José, servo fiel e prudente Celebrar vossos louvores Sendo ele um homem justo Vós o destes por esposo da Virgem Maria, Mãe de Deus E o fizeste chefe da vossa família Para que guardasse como Pai o vosso Filho único Concebido do Espírito Santo Jesus Cristo Senhor nosso Unidos a multidão dos anjos e santos Proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz Santo, 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 Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana, osana nas alturas Osana, osana nas alturas Osana, osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Bendito que vem em nome do Senhor Osana, osana nas alturas Osana, osana nas alturas Osana, osana nas alturas De toda santidade Santificai, pois estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo, o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças O partiu e o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue É o sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz de ressurreição Celebrando pois a memória da morte A ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida O cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos de estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo E o sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso arcebispo José Antônio Peruso Emérito Pedro E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Falecidos hoje Angélica Ferreira José Carlos Pereira do Santo José Arimatéia Silva Carneiro Padre Luiz Neis Itapiranga Santa Catarina Valmir da Silva Sétimo dia Ana Justino Ana Maria Silva Antônio Oliveira Armando Teixeira Cecília Rossetim Cícera Gomes Cícero Queiroz Clóvis Felício Dovanir Gonzanino Edson Barbosa Expedito Liga Fernando Lobo Francisco Julião Francisco Moura Gilson Bueno Giovanni Freira Hilda Brito Isaurentina Isaurenita Queiroz Johnson Viana Joabe Prestes João Batista João Bosco Medeiro João Adalmirto Holanda José Augusto Pinto José Celeste Oliveira José Manuel Oliveira José Evandro Celestino José Francisco Santos José Gutenberg Rios José Newton Júnior Karina Pérez Márcio Colari Maria Cristi Maria Clébia Silva Maria Socorro Costa Maria Helena Lopes Marieta Costa Marlene Chiavinato Maurício Silva Neus Alcântara Padre Fernando Lima Rosineide Monteiro Sebastião Oliveira Sidney Camilo Valmir Perim Wilson Tolomeote Acolhei-os Junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós Dai-nos participar Da vida eterna Com a virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora De Guadalupe Com seu esposo Patriarca São José Com os santos apóstolos São Pio de Pietreutina Nosso intercessor E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos Louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora e para sempre Amém 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 Com fé e confiança Rezemos juntos A oração que o Senhor Nos ensinou Pai nosso Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Oh Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa Misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dai-lhes segundo Vosso desejo A paz Unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz de Jesus Esteja com todos vocês O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Dai-nos a paz Servo bom e fiel Entra na alegria Do teu Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Senhor Eu não sou digna De que entreis Em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Rezemos A oração Para a comunhão espiritual Meu Jesus Eu creio Que estás presente No Santíssimo Sacramento Amo-vos Sobre todas as coisas E minha alma Suspira por vós Mas como não posso Receber-vos agora No Santíssimo Sacramento Vinde ao menos Espiritualmente Ao meu coração Cantemos José Humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho Que o teu trabalho Que o teu trabalho Me deu De novo José Humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas colheu com a comida Que o teu trabalho Que o teu trabalho Que o teu trabalho Me deu Oremos Ó Deus que na alegria Da festa de São José Alimentastes neste altar A vossa família Protegei-nos sem cessar E guardai em nós Os vossos dias Dons Por Cristo nosso Senhor Amém Algumas pessoas me perguntando Padre, o que eu faço com o nó? Tenho duas opções Com o nó não Com o cordão Você Tem gente que está fazendo Um, dois, três Você pode hoje Ou mandar pelo correio Desde que você Por esse envio Vai fazer com que Dia 19 do mês que vem A pessoa esteja Para fazer o segundo O terceiro Até o sétimo Então Se você quiser Entregar para a pessoa Alguém da tua casa Um vizinho Ó eu comecei por você Agora é com você Outra opção Se você acha Que a pessoa Não vai levar a sério A intenção está aqui Você vai continuar Segurando esse cordão Até setembro E depois entregar Rezei por você A primeira opção Já é evangelizadora Porque você Multiplica Eu comecei esse cordão Tem aquele que eu vou fazer O nó ainda E você quer fazer Começou hoje Para alguém Para o teu filho Para o teu neto Você entrega e fala Mas dia 19 Você vai cobrar De abril Você vai estar lá Com o padre Fazendo o segundo nó Mas se você acha Que a pessoa Não vai levar Tão a sério Meu filho Fique com eles A intenção vale Eu lhe garanto Porque São José É providente Você vai terminar Agradecendo Ah vai Filhos queridos Essa é uma opção De evangelização Lembro Não é magia Não é superstição São sinais Que nos ajudam A oração Deus não precisa disso Eu preciso Nós precisamos Filhos amados Lembremos Que nós estamos Na segunda etapa Da campanha Ajude a cobrir A casa Da mãe de Guadalupe Por isso Se você puder Hoje Bradesco Agência 5755 Conta poupança 1003937 Dígito 8 Ou pela chave PIC celular 419883 70267 419883 70267 Nos ajude As imagens Que você vê São reais Agora Estamos numa fase Que chove pouco Mas as águas De março As chuvas De março O outono Está chegando Então Ajude-nos A cobrir O quanto possível Faça essa experiência De amor Filhos queridos Lembro Que Sexta-feira Que vem Eita Nós vamos ter A live solidária Compromisso De amor Uma viagem A terra santa Você vai poder Assistir pela tv Pela rádio Ouvir pela rádio Não tem como Assistir pelo rádio Né Ou pelo youtube Padre Manzotti Compromisso De amor Uma viagem A terra santa Aos lugares santos Onde nós vamos rezar E eu digo pra você Vai ser muito orante Eu sinto que nós estamos Precisando Rezar mais E vai ser orante Com música Com animação Claro Tudo Mas eu tenho certeza Que você vai gostar Ontem Hoje é dia de São José Ontem Aqui nesse santuário Eu conduzi A quinta Quinta Eucarística E você sabe Que nós estamos Numa batalha de libertação Por intercessão De São Pio De Santa Rita De Cássia Mas ontem Fizemos pelos casais Fizemos por intercessão De São José Grande parte da adoração Foi pedindo São José A intercessão Pelos casais Então hoje Então hoje no dia de São José Oportunamente No Youtube Padre Manzotti Você vai ter a Quinta Quinta Eucarística São Pio Santa Rita E São José Pela Família Está disponível no Youtube Por falar nisso Você já se inscreveu Youtube Padre Manzotti Lembrando Se você quiser Fique na TV Evangelizar A programação de hoje Agora é minissérie Já tivemos a missa De Fortaleza Com o Bispo Auxiliar Teremos Toda uma programação De São José Vale a pena Você permanecer Filhos queridos Nós continuamos Em lockdown A visitação No santuário É permitida Em alguns horários Secretaria fechada Mas entre em contato Conosco 32334 32334884 Filhos e filhas Todos os dias Eu tenho rezado Ah Não posso deixar Você indicou Um novo associado É São José São José Providenciai Você lembra Que eu falei Do mimo Da chavinha Esse É o mimo Deste ano Então Eu quero mandar Para você Este mimo E esse mimo Que você vai colocar Na sua porta Indique Ainda é tempo De ser indicado De repente hoje Dia de São José 41 32334 Acorda o povo Eles estão em casa Eles estão em home office Mas eles vão te atender Mas é verdade Incomoda hoje Dia de São José Indique novos associados 0 operadora 41 3221 6060 Não dá dando linha Manda um whatsapp 41 3221 6060 Filhos queridos Vamos fazer A nossa prece A nossa senhora O momento está difícil Eu fiz até Um desabafo No rádio Colocaram Lá no youtube Mas Eu estou como você Se agarrando Em São José Se agarrando Em nossa senhora Se agarrando Em Jesus Por isso Vamos a nossa senhora Da pietá Nossa senhora Das dores Vamos pedir Oh mãe Cesse a pandemia Cuide Para que saiamos Desta situação Ajude-nos mãe A vencer Essa batalha Pelos empregadores E empregados Salve Regina Mater misericórdia Vita dulce do E em Jesus Pes Pes Nostra Salve Adet Clamamos Et su Les Fili Riefe Adet suspiramos gementes entflentes e na lacrimar um vale em a ergo advocata nostra e los tuos misericordes óculos at nos converte et tees un benedicto fructum ventris tui nobis pos hoc simium ostene ó clemens ó ó pia ó ó ó ó do urtis virgo maria salve rainha candidate 챙ora nossa amor maria doçura nossa matriz Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Nós a Ti voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós, ó Mãe Teu semblante de amor Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe Quando a noite passar Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio do cristão Ó Mãe Clemente, Mãe Bedosa Doce Virgem Maria Rogai por nós nesta pandemia Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Tudo que se encontra na sua casa Os que nela entram, os que nela saem Que Jesus nas suas santas chagas Vos abençoe e vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós Que a bênção de Deus Todo-Poderoso Por intercessão de São José Esposo da Santa Mãe de Deus Pelos méritos das santas chagas Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo Amém Passemos esse dia sob a intercessão de São José Deus abençoe a todos nós Graças a Deus Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor Vim de alegres cantemos A Deus Deus Aumentai o nosso fervor Apoio cultural Armarinhos Nodare Sempre ao seu lado